Uma em cada sete mulheres brasileiras já fez aborto. Isso representa 5 milhões de mulheres, o equivalente à população de uma grande capital brasileira. Essas mulheres têm média de 8 anos de escolaridade, são casadas, vão à igreja e vivem em grandes cidades como eu, você, nossas amigas, nossas filhas. O aborto clandestino em nosso país provoca 602 internações diárias por infecção, 25% dos casos de esterilidade e 9% dos óbitos maternos. A terceira maior causa para a morte materna no Brasil. Criminalização de mulheres e mortes pela interrupção da gravidez certamente não são a solução do problema. A maternidade é plenamente humana quando resulta de uma escolha ética e não de uma imposição genética. O direito de escolha é fundamental para que as mulheres possam decidir sobre suas vidas com autonomia e sem coerção. Dos 19 a 20 milhões de abortos praticados em todo o mundo, 97% são realizados em países pobres ou em desenvolvimento, onde a prática é criminalizada. Solidão, dor e morte não são divididos com homens, hospitais, mídia ou Estado. Essa conta fica para as mulheres, sobretudo pobres e negras. O Estado democrático, laico, deve garantir meios para que as mulheres possam decidir quando, como e com quem ter filhos. Isso significa para aquelas que desejam manter uma gravidez, pré-natal e licença maternidade. Para as que desejam interromper uma gravidez, saúde plena e serviços humanizados, além de planejamento familiar, educação, emprego e trabalho decente. Vida digna e cidadania para todas. Somos mais de 97 milhões de mulheres no país. No entanto, 537 homens e só 56 mulheres criam leis sobre o nosso corpo. Apenas algumas propostas tramitam no Congresso, visando garantir o direito de escolha e direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Enquanto dezenas visam retroceder em seus direitos já adquiridos. É no Congresso Nacional que absurdos como o bolso estupro ou o cadastro obrigatório da gravidez podem se tornar realidade. Por isso, informe-se, questione, haja por todas nós. Apenas algumas propostas tramitá-se, questione, haja por todas nós.